É assim que este homem, o José Ribamar Sobrinho, espera na UPA do Jardim Itaipu uma vaga de internação, deitado em uma poltrona na enfermaria. Ele sofreu um acidente e corre o risco de perder a perna. Papel em cima de papel e a vaga até agora, nada. O senhor José Ribamar Sobrinho, de 49 anos, está aqui na UPA do Jardim Itaipu, esperando para ser encaminhado, porque ele sofreu um acidente em outro estado, no Pará. E como brasileiro, como qualquer pessoa, ele tem direito a atendimento. Não tem condições de pagar em local particular e procurou SUS. Primeiro no estado do Pará. Lá foi submetido a uma cirurgia depois de um acidente de moto, uma cirurgia que foi feita errada. Passou pela segunda cirurgia depois de ter tido duas paradas cardíacas na primeira. Depois disso, foi abandonado pelo sistema e começou a perder a perna. A família está aqui, desesperada, pedindo ajuda. Eu vou entregar isso aqui para a irmã do senhor José e mostrar que aqui ele recebeu mais papel. Este papel aqui é o que a família precisava. Esse encaminhamento foi para onde, Fabiana? Para o Hospital das Clínicas. Você recebeu o papel, com certeza, com muita alegria. E aí, o que aconteceu depois? Quando eu cheguei lá no Hospital das Clínicas, ele foi atendido normalmente. Aí, depois que o médico atendeu e falou assim que era caso de amputação a perna dele, né? Porque a infecção já tinha tomado conta. Para dizer que seu irmão precisa amputar a perna, foi feito algum exame? Não, só o Raul X. Esse Raul X foi feito no Hospital das Clínicas? Isso. E o que vocês resolveram depois disso? Por que o seu irmão voltou aqui para a UPA? Porque eles falaram que não tinha vaga. E caso, se tivesse uma vaga, seria internado para amputar a perna. O meu pai não pode ficar nessa situação, porque ele é um trabalhador, ele é um homem honesto, entendeu? E eles têm que entender que ele também tem que ser olhado. E não os médicos ficarem só passando por ele e nem olhar, e não dar atenção. O que seu pai fala para você lá dentro? Lá ele fala que a vontade dele é voltar a trabalhar, entendeu? A vontade dele é voltar para a nossa família sadio, sem nenhum problema. Mas acontece que os médicos não estão dando crédito. Os médicos não chegam para saber, seu José, você está sentindo alguma coisa, você está precisando disso e disso. Não, eles passam e não falam nada. A gente espera que eles arrumem uma vaga para ele, para fazer uma cirurgia, para ver se vai ser preciso mesmo, mais rápido possível. Porque quanto mais demorar, mais risco ele corre, já que eles falam que tem risco dele perder a perna, que já vai perder a perna. E se demorar mais, ele vai perder. Porque a perna dele está feia, a carne está saindo para fora, saindo salmoura, puzinha. Se esse papel não funcionou, eles não sabem mais o que vai funcionar. Eles precisam de uma vaga com urgência, para que o irmão e o pai do José, que está aqui ao meu lado, não perca a perna totalmente. Então, vamos lá.